Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho, NWN. Se você acompanha o nosso trabalho, você deve ter visto que eu prometi em um artigo passado uma planilha de avaliações ambientais. Nesse artigo eu vou mostrar como usar a planilha, se bem que ela é auto-explicativa. Mas eu vou tentar dar uma detalhada aqui na forma de usar. Bom, essa planilha vai ficar disponível no site Segurança do Trabalho, NWN. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, basta você digitar aí no titio Google Segurança do Trabalho, NWN. E ao chegar no site Segurança do Trabalho, NWN, digite no campo de busca do site planilha de análise de risco. Então, com certeza você chegará a essa planilha. Bom, nesse campo, é o campo de risco identificado. E aqui o que você vai fazer? Você vai definir se o risco é de origem química, física ou biológica. Ou se o risco é ergonômico ou de acidente. Tudo isso você descreve aqui, de forma sucinta, sem dar muitos detalhes. Fonte geradora. É onde você vai listar a fonte do risco. Eu até deixei escrito aqui, um exemplo. O que se origina esse risco? É isso que você tem que pensar. O que se origina esse risco? Eu deixei exemplo aqui, o maquinário inadequado, a necessidade de utilizar um determinado equipamento ou produto, uma postura necessária durante as atividades laborais. Tudo isso pode ser uma fonte de risco. Nesse campo tem o item da legislação, onde você deve citar algum item que aponte a não conformidade com a norma. Eu até deixei um exemplo aqui, da CLT artigo 166, que fala sobre os equipamentos de proteção individual. Então, a empresa não está fornecendo equipamento de proteção individual. Você cita o item da legislação aí e segue em frente. Eu deixei também o item da lei 8.213, de 91. Deixei o inciso 1, que é um item bem genérico, que é bem gostoso de você usar. Por quê? Porque ele não é focado só em uma situação. Um item desse, você pode citar para coisas até mesmo que não tem na norma. Até mesmo para conformidades que não tem na norma. Então, o que você precisa entender com relação a esse item, a esse inciso 1 da lei 8.213? É, se o ambiente é nocivo ou se causa mal ao trabalhador, já dá para aplicar esse item, mesmo que não tenha um item específico na norma sobre a determinada situação. Então, é assim que usa esse campo aqui. Tem também o campo de grau de risco, que é bem opcional se você quiser usar. Mas, você pode usar. E qual o grau de risco que você vai usar? O mesmo que está no cartão CNPJ da sua empresa. Temos aqui o tipo de avaliação. Tem a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa. A avaliação quantitativa é aquela que deriva de quantidade. Que você vai medir em decibéis, que você vai medir em graus, que você vai medir em lux. Essa é a avaliação quantitativa. Ela exprime a quantidade do agente agressivo no ambiente de trabalho. Tem também aqui a análise qualitativa, que é a análise que você usa para determinar qualidade. Eu até coloquei aqui uns itens que você pode usar, que são itens de prioridades, que variam de 1 a 3. Exemplo, 1. Medidas não urgentes. 2. Medidas com urgência moderada. E 3. Medidas urgentes. Então, se estou aqui na avaliação quantitativa, que existe o risco, você pode colocar 1, 2 ou 3. De acordo com o item, para você corrigir a situação não conforme o mais rápido possível. Porque muitas vezes, quando a situação não é quantitativa, quando não exprime quantidade, muitas vezes a empresa gosta de ficar protelando, protelando. Mas você colocando aqui que a medida é urgente, ou que a medida não é urgente, você já tem um caminho mais claro para poder seguir. Aqui, nesse campo, a gente cita as principais consequências que o risco pode causar. Ou que o agente agressivo pode causar. Bom, como você pode ver, o campo é bem pequenininho. Mas aqui, pessoal, essa planilha foi pensada para não ficar detalhando demais. Você pode detalhar em cada item. Não precisa você ficar num campo só escrevendo tudo. Então, aqui sim, dá para você citar as consequências que a exposição ao risco pode provocar. Nesse campo, a gente tem as medidas de prevenção. Olha que interessante, pessoal. Para cada problema que você encontrar na empresa, você vai buscar apontar três medidas de prevenção. E aí, você decide depois com o empregador qual medida você irá adotar. Qual medida é mais viável adotar? Tanto na forma orçamentária, quanto de forma técnica. Aqui, a gente vai também citando os exemplos. Medidas administrativas, você pode colocar aqui nesse item 1. Por que colocar as medidas administrativas primeiro, Nestor? Porque a sequência que a própria NR6 determina. As medidas administrativas vêm como prioridade. E não o EPI, como a gente é acostumado a ver. Na linha de prioridade, sempre as medidas administrativas. Até porque elas não dependem da vontade do trabalhador para acontecer. Aqui, por exemplo, se você, ao invés de dar EPI, você implanta uma medida administrativa, você não vai depender da vontade do trabalhador para usar. A medida administrativa vai estar lá colocada. E você não vai depender da vontade do trabalhador para usar. É tipo, exemplo, o ruído. Vamos citar aqui como exemplo o ruído. Você tem um lugar onde tem muito ruído. Ao invés de dar protetor auditivo para cada trabalhador, você faz o enclausuramento do ruído. Vai levando umas paredes lá acústicas, pronto. Enclausurou o ruído. Não vai precisar de dar equipamento de proteção para ninguém. Você garantiu, sim, a segurança dos trabalhadores naquele ambiente. Nesse segundo campo, tem as medidas de prevenção. Lembra que nós vamos citar três? Pois é. Nesse campo, você pode usar também medidas administrativas e medidas coletivas. É a ideia. E nesse terceiro campo, aqui sim, as medidas de proteção individual. Que são os famosos EPIs. Bom, pessoal, o que eu quero que você entenda desses três campos é o seguinte. A ordem aqui, pouco importa. O que importa é você procurar três medidas de prevenção. Não importa se nenhuma delas vai ter EPI. Não importa se duas delas vai ter EPI. O importante é você citar três medidas de prevenção. Para você poder dar opções para o seu empregador na hora de resolver o problema. Você vai sentar junto com ele e buscar a melhor opção dentre essas três que foram levantadas. Bom, aqui tem a parte do orçamento. Você vai colocar o orçamento ligado a cada medida preventiva que você levantar na empresa. Temos aqui três campos para o orçamento. O bom é que aqui nesses campos, eles já tem fórmula que eles vão dar o preço lá embaixo. Então vamos lá. Suponhamos que você vai gastar 140 reais em uma medida. Olha lá. Aí ele já aparece lá embaixo. Olha ele aqui. Então suponhamos que tem outra medida que você vai gastar 270, 271. Aí já aparece lá embaixo a soma. Aí você vai apelar para o EPI aqui. Você vai gastar 700 reais. Aí aparece tudo lá embaixo. Olha que interessante, pessoal. 811 reais aí. Aqui a própria planilha faz a soma para você. É muito prático usar essa planilha. E eu tenho certeza que ela vai ajudar muito nas avaliações ambientais do seu ambiente de trabalho. Bom, a planilha vai estar no site. Você pode usar à vontade. Eu só peço um favor para você. Não compartilhe essa planilha. Se alguém quiser a planilha, peça para vir no site baixar. Nós criamos a planilha. Foi para trazer pessoas para o site. Foi para mostrar o nosso trabalho. Então se você pega essa planilha e repassa, por exemplo, o pessoal no Facebook tem mania disso, de repassar as coisas lá. Então se você repassa no Facebook, você não estará contribuindo para que as pessoas venham no site baixar. Então, por favor, baixou a planilha, usa no seu trabalho. Mas você pode até mostrar para outra pessoa. Mas se a pessoa vier pedir, você fala, não, o autor da planilha pediu para baixar no site. Então vai lá, conhece o trabalho dele. E eu tenho certeza que ele vai chegar, vai olhar a planilha, vai ver outros documentos relacionados à segurança do trabalho. E vai gostar do site. É assim que funciona. Ele vai por causa da planilha e vai passar também a acompanhar o nosso trabalho. Afinal, se o nosso trabalho tem sido bom para você, pode ser bom para outras pessoas também. Bom, a planilha, pessoal, toda desbloqueada aqui nesses campos. Você pode editar à vontade, sem problema. Precisou de aumentar um campo? Você pode vir aqui em cima, aumentar, diminuir. Você pode fazer como você quiser. A planilha desse tamanho que está aqui, ela está no tamanho ideal para impressão. Você pode imprimir ela sem problema. Mas se você ficar aumentando aqui, na hora de imprimir, vai desconfigurar. Vai imprimir em duas páginas. Mas se o seu deseja trabalhar online, você pode aumentar ela o quanto você quiser e ter mais espaço para trabalhar. Bom, espero que essa planilha seja muito útil aí no seu trabalho. Se você puder curtir o nosso trabalho, curtir lá no Facebook, no botãozinho que tem do lado do nosso site, ou mesmo aqui no YouTube, nossa, vai ser muito bom. Se você quiser compartilhar a planilha nas redes sociais, compartilhe o site. E não pegue a planilha e dá para as pessoas de mão beijada. Entendeu? Então é isso. Espero que essa planilha seja muito útil para você. Espero que você possa ganhar muito dinheiro com ela. E quando estiver ganhando, lembre-se do Nestor. Falou? Então é isso. Obrigado e tchau.